Fala galera gamer, o que que você ta falando é o Tiz com mais um vídeo pra vocês dessa vez aqui Warface né? Segunda-feira é dia do que rapaz? É dia do que segunda? Não sei Sex Fudei até o talo O cara voou ali velho, que dó, nossa o cara voou Levei porra Fountbag gostoso Ai Trouxa Ficou nas costas Errou Eu acertei rapaz Faleceu Ô vadia dos sete anões, sai dai ô porra batata Posição estratégica Pão Tem uma história Foda-se Ai Ai Ah mano Você tem demência velho O que você ta fazendo ai? Vamo ver Que delícia Que delícia Que delícia cara Ah Ah Cheater Ah Eu vou com mais ânimo pro jogo Vou fazer um sexo O cara faleceu ali Vou pegar a arma dele Ah Porra Vai tomar no cu Buceta Ah Porra Caralho Buceta Zeta Eu vou imitar mudinho Momento mudinho Momento mudinho Ah Ui Olha Eu quero matar Deixa eu matar Momento mudinho Vou ficar aqui ó Ah Caralho Deixa eu matar também Como mata Caralho 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 Olha aqui o desenho do satanás Satanás está nesse balde Olha aqui mano Tem um desenho do satanás Aqui ó O chifre Tem aqui mais satanás Caralho Olha o 관jinho do satanás O chifre Galera Se você curtiu nesse vídeo se você quer me ajudar deixa aquele like maroto Se você não for inscrito Se inscreve ar o like vai rolar só Tá bom Então valeu, até o próximo, um beijo E eu tô com tesão E fui, valeu